Olá ao nosso desafio diário número 3 da semana. Falta então 2 dias pra acabar o nosso desafio. E eu espero que você esteja com tudo em dia e com os resultados a mil. Bora lá pra 5 minutinhos de treino? Vamos lá? Em 10 segundos, nós vamos fazer o movimento de abrir as pernas e cruzar. Abre e cruza, abre e cruza, abre e cruza. Bora, abre e cruza. Vai alternando, cada vez é uma perna que vai na frente. Bora, abre e cruza. Uhul, bora! Uhul, bora! Uhul, bora! Uhul, bora! Próximo é o avanço. Fazer esse ladinho, ó. Vamos avançar. Voltar. Não encosta o cheiro do chão. Voltou. Voltou. Alternando. Foi lá. Avançou. Voltou. Fazer esse ladinho. Tёvá, urmães. Videom Jazz. Oh, é. Tёvá, urmães. Azuleba. Vá 내용 do chão. Um. Tát��. Tração. TÁMAS. TVE. TÁMAS. TÁMAS. Bora! Fechou? Agora é saltitos, os braços estendidos. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos lá em cinco. Vamos lá em cinco. Inscreva-se Respira Respira Agora nós vamos fazer o movimento Ajoelhada, tá? Ajoelhada, ajoelhada Ó O braço vai encostar lá no joelho Na metade do tempo eu vou ter pra trocar a perna Aí nós vamos trocar Um, dois Ó, o braço vai junto lá no alto Volta Para encostar no joelho Jovellado Bora lá Presta com a direita Alto, alto alto Lógico Falta com a direita Lógico 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 E para finalizar então Vocês vão escolher O abdominal que preferirem E está fazendo 20 repetições Pode ser do curtinho Pode ser do remador Pode ser a prancha O tempo que vocês estipularem Aí vocês vão voltar a esse vídeo E fazer mais uma repetição Hoje são duas Fechou então? Não esquece que depois tem a live treino Beijo!